. Olá malta, espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo Medeiros aqui com Pamu Quiet. Vejam ali, dá para ver? Dá. Pamu Quiet. São os novos earphones Bluetooth da Padmate. Uma marca que tem trazido produtos interessantes, inovadores e eles falam sempre muito bem dos seus próprios produtos. Dizem até que isto é muito superior a AirDots dos dois e nem sei o quê. Isto é tudo muito bom, tem o melhor cancelamento de ruído ativo e isto tem cancelamento de ruído ativo, muito fixe. Dizem eles que são maravilhas e que são muito baratos também. Dizem eles comparativamente aos outros concorrentes com especificações semelhantes e preço semelhante. Portanto, eles dizem muito bem dos seus produtos. Já desimentei os Pamu, não me lembro, Sliden, mas não são Sliden, Sliden Mini ou uma coisa assim qualquer. São interessantes, são fixe. Não achei assim nada de especial, mas estes aqui acho bastante interessantes. Claro que também são um preço um bocadinho... Se cara é assim tão superior, é um bocadinho superior. Tem cancelamento de ruído ativo, tem APTX, está aqui um produto interessante e na minha opinião bonito e que vale a pena eu trazer-vos aqui à análise. Na caixa vem o manual, vem em cabo USB a USB tipo C, curtinho, pequenino. Temos aqui o cordelzinho para pôr a dock ao peito. Tem dock e fones, obviamente. E também tem aqui uma bolsinha de transporte muito porreira. A nível de design temos aqui uma dock diferente. Parece um relógio daqueles antigos. Vocês clicam cá em cima e abre a tampa. A tampa da parte de fora é de tipo uma espécie de borracha, tecido, qualquer coisa do género. E que vocês tiverem algumas marcas, por exemplo com as unhas ou assim do género, ela regenera e apaga essa marca. Muito porreira, mas é só na tampa. Infelizmente não é em volta. A traseira, apesar da textura ser semelhante, já a traseira é plástico, em volta é plástico. Aqui o botãozinho que vocês carregam parece ser metal. Aqui esta aurelazinha para ligar, para meterem aqui o colar também é de metal. Clicam, abre, temos aqui os fones que carregam por magnetismo. Tem aqui o trincozinho da tampa, muito porreira. USB tipo C na lateral e basicamente são isto os fones. Tem aqui uma luzinha LED. Metade deste círculo é uma luzinha LED azul. Quando estão a carregar ela vai aumentando o seu tamanho. Quando abrem aqui a tampa e fecham a tampa também indica a bateria. Aliás, fica aqui uma luzinha azul, muito giro. Aqui um... Nem sei como é que eles fazem isto. Isto parece ser metálico, mas afinal é transparente se tem uma luzinha por dentro. Aqui a DOC está com um formato completamente diferente, único, estranho. Não é propriamente leve, nem pequena, ok? Até pesadinha. Mas depois temos aqui a bolsinha de transporte. Ok? Muito porreira. E depois tem também o colarzinho para porem ao peito. Mas está aqui uma bolsinha de transporte também muito interessante. A nível de touch, ok? Os fones são touch. Não tem um botão físico. Porreira. Mas não tem controle total, não tem controle de volume. Uma vez, sem qualquer um deles, pausa play. Duas vezes, música seguinte e música anterior. Se deixarem o dedo do lado direito durante um segundo ou dois, muda entre o modo de cancelamento de ruído ativo e o modo de transparency. Transparencing é... Ou seja, se uma pessoa estiver a falar com vocês, ok? Isso é uma cena interessante. Vocês ligam esse modo e ele liga os microfones e vocês conseguem ouvir a pessoa perfeitamente como se tivessem sem fones. Dá para ouvir a pessoa muito bem, ok? E dá para cancelar chamadas, atender chamadas. Também tem o assistente. Mas não há controle de volume. Esse é o único ponto que é pena. Que seria muito interessante ter aqui controle de volume a nível de touch. Tem Bluetooth 5.0. Funcionam com iOS, com Android, com Windows. Tem IPX4. Portanto, transpiração, salpicos, suor. Não há problema nenhum. Tem a tecnologia da Qualcomm APTX, certo? Muito porreiro mesmo. E tem cancelamento de ruído ativo, como já vos disse. E tem também o modo de transparency. Há uma aplicação que vocês podem instalar, que por acaso eu não testei, que supostamente, porque vocês têm a opção ou cancelamento de ruído ativo ou ter os microfones no modo transparency. Não há nenhum modo em que estejam desligados, ok? Instalando a aplicação vocês podem fazer isso. Mas a aplicação está em fase beta, não está completamente concluída e também não está em todos os smartphones. Pronto, alguns problemas ainda. Mas vocês têm o modo de cancelamento de ruído ativo ou o modo transparency. Como vos disse, o modo transparency é porreiro. Vocês deixam de dois segundos e passam a ouvir as pessoas que estão a falar com vocês sem qualquer problema. Ouve-se, pá, muito fixe, muito porreiro. É uma funcionalidade bastante interessante. A nível de som, pá, surpreendido. Gostei muito do som. Claramente superior a Blitzwolf FE-E7 e FE-E8, que eu testei e comparei com estes. Claramente superior. Estes aqui também têm uma qualidade de som muito porreiro. Infelizmente não tenho aqui os Prozzi's Vibe, que são mais ou menos na mesma gama de preços para eu comparar. Mas gostei muito destes. Os Vibe também gostei muito e têm controle total do touch. Uma cena interessante em relação a estes. E uma coisa também que os Vibe têm muito superior a estes é a autonomia. A autonomia destes fones são cerca de 3 horas. E nos Vibe nós tínhamos cerca de 8 ou 9 horas. Muito superior. A dock carrega 3 vezes os fones. Ok? Tem o wireless charging porreiro. Tem o carregamento também por USB tipo C. E tem aqui o ledzinho, como já vos mostrei. Quando está a carregar vai aumentando para vocês verem quando é que está carregado ou não. Mas pronto. 3 horas de autonomia. Não acha-se nada de especial. Ok? A dock carrega 3 vezes. Comparativamente com os Prozzi's Vibe, que têm uma autonomia de 8 ou 9 horas. E a dock também carrega imensas vezes. Nessa parte da autonomia estes aqui estão realmente inferiores. A nível de som infelizmente não consigo comparar. Mas gostei muito destes. Graves porreiros. Agudos porreiros. Latência muito baixa. Não há qualquer tipo de diferença entre imagem e som. Gostei muito. Muito porreiro mesmo. Satisfeito. A nível de som muito satisfeito mesmo com estes fones. A nível de conforto também acho que houve evolução em relação aos outros PAMU que eu já experimentei. Os outros eram grandes, eram estranhos. Parecia que estavam sempre para cair da orelha. Estes aqui não. Estes aqui estão interessantes. Não me caem da orelha. Apesar dos outros terem um corpo em borracha em volta. Estes aqui não têm. É plástico. Os outros tinham uma película de borracha em volta. Mas não gostei. Não agarravam mais na orelha. Gosto muito mais destes. Acho que houve aqui evolução a nível de design, conforto. Muito levezinhos. Acho que realmente houve aqui evolução nestes fones. Que na minha opinião estão bastante interessantes. Na orelha não caem. Fixam bem. Não são desconfortáveis. Não fazem pressão nas orelhas. Porrer nessa parte também. Nível de conforto. Muito porrer. Super leves. Gostei muito. Os fones estão no Win Diego Go. Ou seja, crowdfunding. Quem comprar agora antecipadamente. Eles falam em 89 dólares. Acho que são 84 euros. Mais coisa menos coisa. E eles falam que quando saírem no mercado vão ser 160 dólares. Então isso é geral obviamente o preço. Porque quando eles saírem deverão estar se calhar em volta dos 100 euros. 110. Acho eu. Desde lá que falam de um preço muito alto para as pessoas comprarem. E 84 euros. Está a metade do preço. Vou comprar já. Mas quando saírem no mercado diria que vão estar a volta dos 100. 110 euros talvez. Que é. Gama de preços mais ou menos. Com cancelamento de ruído ativo. Está na gama de preços. Com esta qualidade de som. Com este design. E esta construção. Por 100 euros com cancelamento de ruído ativo. Se calhar não encontram nada melhor do que isto. E nem sei se há assim com cancelamento de ruído ativo. Algo muito mais barato do que isto. Estes aqui estão realmente interessantes. Completos. Falta só. Na minha opinião falta o volume. No touch. E falta ter uma bateria melhor. Porque de resto são uns fones bastante interessantes. Gostei muito mesmo. É isso Malta. Da minha parte é tudo. Como de costume os links vão ficar na descrição. Também para me seguirem nas redes sociais. Facebook. Instagram. O meu grupo do Telegram. Que está com 250 pessoas. Muito porreio para ir lá falar com a Malta. Muito fixe. Um grande abraço. Até a próxima. Fiquem bem. E esta é a qualidade do microfone aqui dos Pamu Quiet. Que eu penso que será muito interessante. Tem uma tecnologia CVC 8.0. Que eles dizem que ser muito boa a nível de microfone. E eu acredito que seja. Porque esta marca tem produtos de realmente de boa qualidade.